Bia Miranda, a neta da cantora Gretchen, acaba de entrar para o elenco fixo de A Fazenda 14. Ela estava no Paiol com Krell, Suzy, Baronesa e André Santos, e acabou recebendo mais votos para entrar. Mas quem é Bia? Ela é de fato neta da Gretchen? Por que estão dizendo que ela não é? Será que ela vai render no reality? A gente vai falar sobre tudo isso. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Mais nova participante de A Fazenda 14, Bia Miranda, de 18 anos, já tem algumas questões familiares esperando por ela aqui fora. Tudo porque ela é anunciada como neta da Gretchen e até recebeu o apelido Netchen. Contudo, há quem esteja questionando parentesco. E essa pessoa é o Tami Miranda, filho da Gretchen. Ele disse que tem apenas duas sobrinhas pequenas, de dois anos e dois anos e meio, e que são as únicas netas que a Gretchen tem. Tami disse que eles aceitam na família 500 filhos da Gretchen e 500 netos, mas que não desse só quem quer ser parte da família para aparecer. Ele soltou. Não é neta, não é irmã e nunca será. Para você entender, Bia, ou melhor, Ana Beatriz, é filha de Gene Miranda, que não é filha biológica da Gretchen, mas que teria ido morar com a cantora aos 17 anos, quando teve um caso com Tami e alegava ter uma relação ruim com a mãe biológica. Gretchen até tentou uma adoção legal, mas que não foi concluída. Ainda assim, elas se diziam em reportagens, filha e mãe do coração, ou seja, que havia um vínculo familiar afetivo. A relação azedou agora, depois que Gene e Bia brigaram publicamente neste ano. Tudo porque Bia, a neta da Gretchen, teria ficado com o jogador Adriano Imperador. E saiu na imprensa que Gretchen não aprovava pela diferença de idade e pela fama do atleta. Contudo, Gretchen desmentiu que não aprovava, mas disse que era tudo fake news. Bia, contudo, confirmou que eles ficaram e disse que a mãe é que era contra, porque era ela que queria ficar com ele. Houve uma briga pública, com manchetes em jornais e sites, acusações de que Gene batia em Bia, e nem Tami e nem Gretchen gostaram de ver o nome da família envolvido nessa confusão. Eles até teriam bloqueado elas no WhatsApp. Gene disse que Gretchen e Tami tinham consideração com ela até ontem, e do nada, ela não é mais filha da Gretchen e Bia não é mais nada. Contudo, ela disse que Gretchen não pediu para ela parar de usar o sobrenome Miranda. Por sua vez, Bia também não quer mais papo com a mãe. No meio disso tudo, o público escolheu Bia para entrar em a fazenda. A jovem é um pouco tímida, mas não deixa de dar o seu recado. Já cumpriu briga com Ingrid, dizendo que ela era desumilde, e se aproximou de Deolane Bezerra, jurando que ela é a mais forte. Ela também garantiu que recebeu um conselho da avó famosa, que pediu para ela ser ela mesma, pois o público vai adorar. Aí ela falou, Bia, só seja você mesmo que o pessoal vai te amar. Ah, fofinha. Contudo, Gretchen publicou este vídeo, que aos olhos de muita gente, foi uma indireta para ela. É, a coitada é muito apagada. Não pode ser comparada comigo. Ainda é cedo para dizer que Bia vai causar lá dentro, mas, sinceramente, de todos os participantes, ela aparenta ser a cota pipoca da edição. Não tem dente de porcelana, silicone, Instagram de milhões e nem a conta recheada. Ela até saiu do emprego para ir ao reality e terá que dar 40% do seu cachê para um empresário, o que mostra que ela está postando todas as fichas. A gente deseja boa sorte para Bia e que, após a experiência de A Fazenda, não precise mais falar da avó ou do tio para ter outras oportunidades e visibilidade. E que, assim como a família Gretchen, continue aí causando polêmicas. Eu, sinceramente, não entendi porque o Tami ficou bravo, sendo que polêmica sempre foi um sobrenome aí de toda a família. E aí, o que acharam da Bia Miranda em A Fazenda 14? E do fato do Tami não considerá-la sobrinha após as polêmicas? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau! 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 Tchau!